Já cancelaram as novas emissões de passaporte, claro, pô, você tem que ficar aqui pra pagar imposto, né, irmão? Sabe quem tem passaporte e vai poder sair do Brasil? O não pobre. Mas tudo bem, vambora. Não, mas isso aí a Receita já fez várias vezes, de cancelar... Isso aí não é nada de novo, isso aí já foi feito várias vezes. Não, mas isso aí da Polícia Federal parar de emitir passaporte, isso já foi feito dezenas de vezes nos últimos anos aí. Irmão, irmão, galera, é que vocês não entendem, vocês não entendem, vocês estão em grupos bolsonaristas, aí estão no mesmo grupo que a minha mulher. Minha mulher tá todo dia um golpe diferente acontecendo porque ela tá num grupo de caminhoneiros bolsonaristas lá. E aí todo dia tem um golpe acontecendo. Tu nem sabe, cara, o cara tá com câncer, meu. Tu nem sabe, velho, o que aconteceu, meu. Meu, tá indo, cara, os tanques de guerra tá indo pra Brasília, velho. O tanque de guerra, irmão. Cara, tá indo lá, meu, tá indo lá, meu. As girafas da Amazônia já estão sorrindo, irmão. Tá ligado? Os caras já estão... Os caras estão olhando os mesmos grupos bolsonaristas, né? Vocês... O que o pessoal acha é o seguinte, né? O que o bovino gadoso médio, o que a pessoa com baixa capacidade cognitiva vê disso é... A polícia federal parou de emitir passaportes, cara, porque é pra ninguém fugir do Brasil, porque trabalharíamos de escravo para sustentar sindicatos e outros países socialistas aqui da América Latina. Isso também é verdade. Nós vamos ter que trabalhar agora dobrado. A gente já trabalha seis meses do ano pra pagar imposto. Agora a gente vai ter que trabalhar uns onze a partir do ano que vem. Mas, ó, o bom é que a arminha virou amor, né? Mas o que acontece é o seguinte, irmão. Vocês têm que entender que tem uma casta de pessoas que se ela produz algo pra sociedade ou não, ela tem o salário dela garantido. Então chega ali final do ano. Nós já estamos no final do ano, meu. Já é novembro, cara. Já é novembro, irmão. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Final de ano. Outubro é final de ano. Novembro é final de ano. Sabe quem que trabalha em novembro? Pobre. Sabe quem trabalha em novembro? Pangaré. Sacou? Então tem uma galerinha aí. Tem uma galerinha aí que trabalha em certos lugares de carimbação de documento e assinação de documento. Os caras não querem trabalhar, irmão. Quem que quer trabalhar em novembro? Quem trabalha em novembro é pobre, é pangaré. Ele é burro, entendeu? Então essa galera fala assim, quer saber? Não vai ter mais. Eu não vou trabalhar mais. Volto em fevereiro. Volto em fevereiro. Três meses de férias. Tô ganhando pouco. Não tive reajuste esse ano. Ganho só 26.800. Tá muito baixo. Cadê o reajuste acima da inflação? Cadê o reajuste? Então o cara, ele precisa tirar aí três mesinhos pra dar uma relaxada também, né, irmão? Ninguém é de ferro, né? Eu acho que quem não tira três meses de férias no ano é pangaré. É pangaré. Então o pessoal vê uma coisa. O pessoal vê, ah, não. O pessoal cancelou os passaportes pro pessoal não fugir do Brasil. É questão errada. Simplesmente a galera não quer trabalhar. E é um direito deles. Porque essas pessoas são seres humanos superiores a você. Hashtag A economia a gente vê depois.